A segunda sessão remota da Câmara Municipal de Caxias teve a Covid-19 como tema central. O vereador Darlan Almeida demonstrou preocupação com a situação do comércio, que não está faturando como antes e muitos empresários e empreendedores começam a sentir os efeitos da pandemia na economia. Agora vamos analisar o autônomo, aquele que vende a sua laranja, que vende a sua banana, que passa na rua, os comércios. Eu não sei como é que vai ser, porque nós não sabemos até que dia essa pandemia vai parar. Os vereadores Mário Assunção e Luiz Carlos lembraram que a Câmara Municipal precisa estar unida a fim de colaborar com a Prefeitura de Caxias para o enfrentamento do novo coronavírus. Mário Assunção defendeu que o isolamento social é uma medida que salva vidas e impacta menos na economia. No momento, não é para estar brincando, eu acho que a Câmara tem que se unir, dependendo de alguma situação, e pedir a Deus alguma coisa concreta, junto com o prefeito, para a gente tentar melhorar a nossa cidade em questão de saúde. A economia, a gente sabe que não é só aqui em Caxias. Infelizmente, eu acho que é mais importante, como o nosso presidente falou, importante é a vida. Sei que é importante nós trabalharmos, todos aqui no trabalho, nossos colegas, todo mundo trabalha, e a gente sabe que todo mundo trabalha, a gente depende do trabalho, mas tem uma coisa mais importante, em primeiro lugar, a Deus e a vida. E o único remédio hoje para que isso acabe é a quarentena, é o isolamento social. Infelizmente, a realidade é essa. Por quê? Porque senão nós vamos lotar nosso sistema de saúde, que já é bem encambalido, e é muito mais barato você prevenir do que você remediar. Já os vereadores Catulé e Antônio Ximenez acreditam que intensificar as ações de isolamento social de forma mais radical, proibindo a circulação de veículos no centro comercial, é uma das formas de salvar mais vidas, e diminuir as consequências da doença, destacou o vereador Catulé. Pois até agora, o único remédio eficaz contra a Covid-19 é o isolamento. Portanto, a gente não pode relaxar nesse isolamento. Acho até que a gente tem que levar, em termos de sugestão ao prefeito municipal, que a gente não está na hora de relaxar, não está na hora de relaxar. Todos aqueles que relaxaram, eles estão pagando um preço altíssimo. Sei que aqui na nossa cidade, nós passamos por esse problema, como em todas as cidades do nosso município. Mas é óbvio que o distanciamento social é obrigatório. É a melhor de ver o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso.